Salve, salve rapaziada! Chegando aqui em Toledo Essa aqui já assaram pra mim Já tá pronta essa costela Agora, vou mostrar aqui O que que tá assando mais aqui Meu amigo churrasqueiro Olha aí, paleta de ovelha Meu Deus do céu! Que é isso, torcida? Essa aqui é pra mim Tudo que ele tá mostrando aqui É pra mim Não vem não, não vem não Não vem aqui que aqui não tem... Outra costela Agora são com quatro e meia, cinco e meia aqui Eu vou começar comendo aqui um pouco Aí, cinco e meia eu vou começar E aí amigo? Vou dar trabalho pra você hoje Hoje você vai fazer... Obrigado, você vai fazer Bolha na sola do pé pra me atender Olha aí, tem mais... Olha lá, mais um cupim Dois cupim, três cupim, quatro cupim Sete cupim Tudo pra mim Valeu companheiro! Valeu! Vamos começar a comer, já já! Vamos assim pro povo aí Do Duac lá, né? Da Rondônia Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música